Fala rapazes da beleza, o Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente para mais um vlog, um vlog meio informativo hoje Por que galera? Bom, hoje eu estou meio que de mudança, sim, eu estou meio que de mudança, mudança Eu vou ter que levar todas essas minhas coisas para o quartinho hoje, então vai ser muito complicado Eu só não vou levar o Play e a televisão, porque o Play eu uso para ver filme e Netflix aqui no meu quarto, tá ligado? Então o Play eu não vou levar, eu vou deixar aqui para poder tocar na caminha, pá, tudo mais Então eu vou ter que levar dois monitores, um computador, um headset, a luminária É, vai ser meio complicado, mas vai ser da hora, vai ser da hora pra caramba galera Bom, eu estou com essa toquinha, nem sei porque eu estou com essa toquinha aqui, velho Eu achei ela muito bonitinha, né? Eu tenho duas essa daqui Uma foi da Juiz, outra foi da Diego, ganhei na X5, um beijo para vocês e muito obrigado E eu sei lá, estou com ela, gostei, eu estava até lá em cima da minha cama, vou usar, tá? Foi estilo, né? E bom, galera, o que eu quero falar nesse vlog de hoje? Bom, tem muita coisa estranha, velho Tipo o que? Bom, o YouTube está muito estranho, muito estranho, muito estranho Por que? Bom, eu tenho uma internet de 100 megas por 30, 30 de upload E é o seguinte, para eu upar um vídeo de 15 minutos é 5 minutos, é 6 minutos Mano, hoje demorou 89 minutos Para eu upar um vídeo de dar um e meio demorou 80 minutos E não é só hoje, tipo, só hoje, tranquilo Mas, mano, a semana inteira, velho Todos os últimos vídeos, tipo assim, eu sempre vou faltando uns 5 minutinhos Me ferraram, velho, me ferraram Definitivamente, mano, me ferraram, me ferraram Falei, mano, o YouTube está acabando, é o fim do YouTube Acabou, acabou, bora voltar a trabalhar, né? Mas, fazer o que, né? Bom, outras coisas também, tipo, está muito bugado para mandar para a box, galera Muito, 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 muito Muito Vocês não estão... Nossa, está calor, deixa eu tirar Vocês não estão ligados o quão bugado está, galera Mas a gente vai levando, né? Hoje eu vou tirar o dia para descansar bastante Então eu nem vou ficar divulgando os vídeos, nada Eu só vou deitar e vou dormir hoje Nossa, que delícia Só vou deitar e vou dormir, mano Porque eu mereço também um diazinho Tipo assim, todo domingo eu gravo os vídeos normais, tá ligado? Mas a tarde inteira eu tiro para mim, tá ligado? Tipo, eu tiro a tarde inteira para mim Para fazer o que? Para deitar aqui, ó Você deita aqui Olha as minhas comprinhas da semana Você deita aqui e você fica, mano, o dia inteiro vendo série Vendo filme E, mano, eu gosto muito do tempo que eu tenho para mim, tá ligado? Então você está vendo esse vídeo agora E eu não estou, tipo, te respondendo no Twitter ou no lugar É porque eu estou dormindo Estou, sei lá, pensando em coisas novas para o canal, tá ligado? Então, velho, é isso aí E, mano, parece que está começando uma nova fase aí também no YouTube, né, galera? Vocês estão vendo aí o YouTube em paz Tudo em paz, né, galera? Está muito legal, velho Estou gostando bastante Mas tem muitas coisas acabando, igual, tipo A fase do lookblock já acabou, né? Já acabou, acho que já acabou a fase do lookblock Agora, eu acho que vai entrar a fase machínima aí no YouTube agora Não sei, né? Vamos ver Vamos ver É a minha opinião, eu não sei O que vocês mais gostam de ver no YouTube? Minigames, machínima, lookblock? Deixem aí nos comentários que eu preciso saber, sabe? O que vocês gostam e tudo mais, beleza? Mas é isso aí, né? Hoje vai ser um vídeo mudança Mas eu não vou levar todas as minhas coisas para lá Eu vou mudar de novo De novo não, né? Mas eu vou mudar para lá Ficou um lugar bem bacana para mim ficar É... Eu vou comprar os noveis depois Eu não vou comprar agora Só que... Isso aí, né? Isso aí vai ser bem legal Eu queria também levar minha placa de 100 mil para lá Para deixar lá Só que eu vou ter que deixar na mesa Se eu for deixar Porque a parede lá Ela não é oca Ela é coisa, tá ligado? Ela é... Ela é... Como que eu falo? Ela tem coisa por dentro, velho Eu estou com puta do medo De alguém quebrar Porque, tipo assim Quando você abre uma porta Ela faz assim, geralmente, né? Bom E não tem esse negocinho Vai descer uma parede, velho E se pegar na parede Ela vai quebrar o estúdio Então eu estou com muito medo De alguém quebrar o estúdio Algum dia, né, velho Mas fazer o que, né? Eu também estou com bastante medo De não dar certo o estúdio, velho Não sei Estou com receio, tá ligado? De ter pagado o maior cara Não ter dado certo Mas... É isso aí, né? Mas... Então é isso aí, galera É um vlog mais informativo Confira os vídeos de hoje Que estão muito legais Beleza? Então confira aí Que ficou muito da hora Eu conto com vocês Os vídeos de hoje aí, beleza? E é nóis, galerinha Então, vou descansar agora Um beijo pra vocês Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Eu sempre descanso Vendo o Snapchat Então me manda um Snap lá Troca uma ideia comigo lá no Snap Estou lá agora Entrou a ideia com vocês Então, mano Manda lá, beleza? E é nóis Então, é isso aí Um beijo pra vocês E semana que vem Acho que eu vou fazer uma live Vou voltar a fazer umas lives Tá, galera? Eu acho que vai ser Sexta-feira de noite, beleza? Então fiquem ligados aí no canal Beleza? Então, é isso aí Um beijo Um abraço